Olá galera, aqui é a Rey, eu vim fazer mais um game assustador pra vocês, meu povo, ovo! Estamos aqui com um novo game, Slendrina Old Tunnels, que quer dizer Slendrina Tunnels Antigos, Tunnels Velhos. Galera, esse game é um game fan-made, mas como vocês sabem, os games criados por fãs da Granny são tão incríveis como os próprios games da Granny, né? E pra quem quiser baixar, vai estar o canal aí na descrição do game, beleza? É só ir lá no canal, que aí vocês conseguem baixar. Galera, eu já vou deixando de palavra secreta, Tunnel, beleza? E as primeiras pessoas a comentarem Tunnel, eu vou ganhar um belo coração. Mas tem que deixar também o quê? O quê? O likezão, meu povão. Deixou o likezão? Comentou Tunnel? Bora pro game! Bora lá, gente, eu tô abrindo tudo junto com vocês, como eu sempre faço, pra ter a surpresa junto e tudo mais, ó. A gente tem aqui os níveis. Easy, fácil, normal, hard, extremo e impossível. Bom, eu sou noob, né? Então, vou jogar no normal. No normal, a sua saúde decai normalmente. E a Slendrina Man, né? Que é a Slendrina Aranha, é normal na velocidade. Isso, normal, fast. Ok, bora lá. Se ficar muito difícil, a gente vai pro easy, né, gente? Bora lá, gente. Quero ver se vocês vão gostar desse game. Se vocês gostarem, eu vou trazer ele aqui mais vezes, belezinha. É o mesmo estilo dos games da Slendrina, onde a gente tem que achar páginas. Mas pelo que eu sei, tá todo mundo participando desse game daqui, hein? É Granny, é Slendrina Mami e todo mundo. Bora, tô com medo. Ai, meu Deus! É no meio do... O que é isso, gente? Mas tem um monte de caixa aqui. Ai, olha que top! Galera, é como se fosse no esgoto. Fala, túnel. Mas isso aqui é o esgoto, cara. Abre, lasqueira. Me tira do esgoto, que eu não quero ver os ratos. Socorrinho, tem muito nojo de rato, gente. Cruz credo. Parece que não tem nada aqui, gente. Pelo menos eu não tô vendo. Vou dar uma olhada melhorzinha aqui. Não sei se as coisas mexem. Beleza. Vamos sair e vamos voltar pro esgoto. Eita lelê, eita lelê. Entramos num túnel. Agora é túnel. Ai, mãe! Que isso, cara? Gente! Êêêê! Êêê! Que tô toda sangrando, não tô vendo nem nada. Abre! Abre, cara! Meu Deus, tem alguém vindo. Ai, meu Deus! Passou a filha da Slendrina! A Slendrina Mami! Carambola! Está todo mundo nesse game! Eu falei pra vocês, gente! Alguém me tira daqui, cara! Meu Deus! Será que dá pra eu me esconder aqui? Minha nossa senhora! Que isso? Onde eu cheguei? Ai! Gente, que isso, cara! É muito assustador! Será que a gente tem mais vidas ou é só uma vida? Ah, beleza. São vários dias. Eu não tinha me ligado. Ok. Tô nervosa! Ah, a situação não é boa. A situação é bem ruim. É assim, gente? Credo cruz! Ó, a gente vem pra cá. Tem que agachar. Ok. Agachei. Levantei. Ok. Eu tinha ido pra lá? Tinha. E tinha alguma coisa aqui. Não tinha? Eu tenho que pegar de novo? Será? Acho que não, né? Não. Ok. Ai! Ai, gente. Mas tá parecendo que eu tô jogando no hard. Que isso, cara? Dá nem tempo de eu virar. Eu tô ouvindo a Slendrina, mami. Meu pai do céu. Eu vou aumentar um pouco porque tá meio baixo. pra gente conseguir ouvir se a gente tá sendo seguido. Eita, que entrei num buraco. Onde você foi parar? Renatinha Games. Meu Deus do céu. Os buracos que eu me enfio, gente. Parece eu. É tipo aqueles memes, né? Eu tentando subir na vida. Eu tô aqui caindo. Opa, tem alguma coisa aqui. Ah! Pra que serve esse volante? Será que eu tenho que escapar de barco? Ah, não, gente. Isso deve ser pra abrir algum... Cara, como eu sou burra. Isso deve ser pra abrir alguma passagem. Isso não deve ser um volante. Deve ser uma manivela. Ok, vamos lá. Ó, tipo aqui, ó. Tá vendo? Deve ter algum lugar que a gente encaixa isso. E isso abre. Beleza. Vamos devagar e sempre. Devagar e sempre. Lá, lá, lá. Aqui não abre? Abriu. Opa. Opa. Eita, gente. Eita, gente. Que tô venenada. Opa! Outra página. Beleza? Belezinha. Vamos lá. Até que eu tô... Eu não quero nem falar que até que eu tô indo bem. Que eu tô conseguindo sair da Slendrina Mami. Porque eu tentei abrir ali, tá, galera? E não abriu. Eita, eu voltei pro mesmo lugar, gente. Mas como pode ser tão burra? Eu não sei. Ah! Caramba! Como pode ser tão trouxa? Eu vou pro lado esquerdo agora. Porque da outra vez a gente foi pro lado direito. Tem alguém vindo? Que isso, gente? Eu já passei aqui porque isso aqui tá aberto. Mãezinha, me tira daqui, cara. Eu não tô vendo porta. Eu não tô vendo mais nada. Tá muito cheio de sangue. Como é que eu saí daqui, cara? Tô vendo nada, cara. Eita, Lele, cadê essa porta aqui, beleza? Eu nem sei pra onde eu vou, gente. Sinceramente. Vamos pra cá. Ah, ali minha energia ali do lado. Dois anos depois, descobri onde tá minha energia. Aqui a gente ainda não passou. Eita! Foi aqui que eu desci aquela hora? Será? Acho que foi, cara. Eu tô meio que me passando tudo no mesmo lugar. Ei, eu quero sair daqui. Ai, meu Deus. Tô com esse volante na mão. Não sei onde é que ele vai. Eu vou reto. Eu vou reto toda a vida. Vou acabar dando de cara com a Eslendrina Mami. Opa, aqui abriu. Beleza. Opa, Lele. Três páginas. Belezinha. Vou reto, vou reto. Reto não dá em lugar nenhum. Deus do céu. Por quê, Renatinha? Por quê? Gente, mas pelo menos, veja o lado bom. Não, a mãe da Eslendrina sumiu. O bebê da Eslendrina também, né? A gente tem que ver o lado bom das coisas. Ah! É, Renatinha. Tá vendo o lado bom das coisas, mas não tá indo muito bem, não. A situação tá braba aqui. São duas vidas? Ué, eu não entendi. O que que aconteceu? Eu só caí? Ih, gente, que doideira. E eu tô sem nenhuma energia. Eu não entendi o que que aconteceu aqui, não. Onde é que eu vim parar, carambolas? Carambolitas! Me tira daqui, caras. Ué? Ai! Mas minha vida começou tudo de novo. Eu não entendi o que que tá acontecendo, não. Eu fui colocada num túnel. Ah, tá. Beleza. Ok. Vamos lá. É, começou de novo. Só que não apareceu. Tipo, dia 1, entendeu? Vai ou... Eu não consigo levantar. Beleza. Vai, vai, vai. Eu acho que eu vou para o lado esquerdo. Não, vou reto. Vou reto. Acho que a gente ainda não veio aqui. Eu vou reto toda a vida. Vamos ver o que que vai dar. Já vim. Já abri ali. Vou pra cá. Eu acho que eu tô vendo. Gente, eu não sei o que que eu faço. Porque a mãe da gilindrina tá aqui. Ai, meu Deus do céu. Mãezinha. Será que ela tá vindo atrás de mim? Acho que não. Ok. Beleza. Beleza. Aqui já entrei porque tá aberto. Ah, não. Não apaga a luz, não, cara. Ah, isso quer dizer que ela tá vindo atrás? Cadê? Acho que não. Gente, o game é bem sinistrão. Eita, lelê. Eu tô aqui carregando um volante. Gente, eu vou... Eu vou fazer um padrão, né? Porque senão a gente vai ficar dando voltas aqui. Hã? Eu vou seguir sempre pelo lado direito. Então, bora lá, gente. Pra gente poder encontrar a saída disso. Aqui a gente ainda não veio. Aqui eu ainda não vim. Sempre pelo lado direito, Renatinha. Sempre pelo lado... Opa! Ah! Eu ia falar... Opa! Olha o lugar de pôr o volante ali. Só que era a mãe da Eslendrina. Ela era a Angeline. Ah, meu pai do céu. Será que eu tenho vidas eternas, gente? Porque não tá aparecendo o momento, assim, quantas vidas eu tenho. Tá vendo? Eu não sei. Vamos lá. Vamos continuar. Vamos continuar. Vamos continuar. Bora, gente. Tudo pela direita agora, hein, gente. Tudo pela direita. E a gente vai abrindo as coisas que a gente achar no caminho, ok? Vamos ver o que que vai acontecer se a gente seguir essa linha. Ó, achamos uma porta. I must find... Ah, é a saída! Ó, eu preciso achar todas as páginas antes. Tudo bem. Aqui não vai. Ok. Então, vamos continuar. Lado direito, lado direito, lado direito. Bele... Uh, lá esquerda. Lado esquerdo, lado esquerdo! Meu deusinho do céu! Esse é o problema, né, gente? A gente fica tentando ir pros cantos. Só que... Onde é que eu dei aqui, gente? Só que a gente acaba dando de cara com a Eslendrina, com a mãe da Eslendrina. E aí tem que mudar os nossos caminhos, né? Isso é que é o lascado. Mas bora. Bora, bora, bora. Bora. Eu tô seguindo o lado direito, gente. Não tá dando certo, não. Tô dando sempre no mesmo lugar. Vou continuar. Eu tô ouvindo as patinhas da mãe da Eslendrina. Acredito que ela esteja bem perto da gente. Bora, bora, barinha. Vamos, vamos, Renatinha. É bem top o game, hein? Bem top mesmo, galera. Bem top mesmo. Ai, meu pai. Ah! Ah! Gente, que dificuldade de vencer essa lasqueira. Ô, meu pai do céu. Difícil demais, gente. Ainda tem vida? Ah, tá aparecendo ali embaixo, ó. Last day. Último dia. Por que que eu tô girando? Parece que eu tô bêbada. Vamos, vamos, vamos. Último dia. Último dia. Então agora eu vou tudo pro lado esquerdo, né, gente? Porque o lado direito não deu muito certo. A gente deu de cara com Eslendrina Mami. Eslendrina Mami, vulgo Angeline. Aqui já abri, ok. Agora a gente vai pra cá. Tô nervosa. É o nosso último dia. Será que aqui abre? Eita. Que isso, gente? É um lixão? É um lixão. Tem nada que não. Que doideira. Ah, será que o volante vai aqui em algum lugar? Não, gente. Parece que tem nada aqui, não. Bora. Bora, borinha. Bora. Mais um. Opa, tem uma caixa. Caixa não pega. Escada. Né? Deca de pitibiriba. Eita, por que agachei, gente? Seguindo. Seguindo. Opa, que dei no lugar estranho. Bora continuar. Tô com medo. Opa. Eita. Eita, eitinha. Opa, ali. Olha, olha. Achei mais uma. Ah! Só porque eu achei, né, Angelini? Eslendrina, sei lá. Meu pai do céu. Tô enxergando. É nada, cara. Me tira daqui, cara. Bora. Bora. Eita, ali é onde põe o volante, gente. E, lelê. Achei. Ué, mas como é que eu faço pra pôr? Foi, foi. Abra de sésamo. É pra eu pegar uma folhinha e uma curinha. Hum, tops. Tops, tops. Beleza. Tá melhorando a situação, né, gente? A gente já conseguiu abrir ali. O que é que tem aqui? Não dá pra ir aqui. Ok. Tô perdida agora. Estou bem perdidinha. Vou ter que voltar. E voltar. Vamos lá. Vamos continuar seguindo. Eu já vim aqui? Eu acho que já eu lembro desses papelões no chão. Eita, gente. Gente, é um caminho sem volta. É tipo muito labirintoso. Estrela. Meu Deus. O que aconteceu? Extremamente labirintoso isso aqui, gente. Fechado. Beleza. Bora, bora. Bora. Bora, bora. Opa. Roupinha. Seis. Gente, faltam só duas. Será que a gente vai conseguir no último dia? Vamos lá. Vamos lá. Faltam só duas páginas. Eita. Acende a luz aí, por favor. Nossa. Muito obrigada, cara. Vai me ajudar muito. A luz acesa ajuda muito. O que é isso? Não. Já vim aqui, pelo visto. Já vim aqui. E aqui? Não sei, gente. Eu tô rodando tudo que dá pra rodar, hein. Tô tentando. Aqui eu não vim. Vim, pô. Tá aberto. Carambolas. Óbvio que veio. Eita. Eu vou tentar, então, ir pro lado direito agora, gente. Que é bem onde tá a Angeline, mas... Não tem muito o que a gente fazer, né? A gente precisa achar o que tá faltando. Bora lá. Bora, Borinha. Bora, Renatinha. Gente, é bem assustador o game. Tem alguma coisa aqui no chão? Opa, Lelê, não. Ah! Minha nossa senhora, gente. Pelo menos não tem a Angeline por perto. Vamos lá. Gente, já vim aqui. Ó, tá tudo... Tudo aberto. Ai, fui pra um lado escuro. Ninguém merece. Ninguém merece. Borinha. Eita, gente. Tá fácil, não. Onde estão essas outras duas páginas? Cadê essas lasqueiras? Aqui não. Não. Eita, Lelêzinho do céuzinho. Também não. Só tô dando em lugar sem saída, gente. Ninguém merece. E agora? Não é possível que eu não vou achar essa lasqueira, gente? Ok. Ok. Pelo menos estamos tranquilas de boa na lagoa. O que que tem aqui? Aqui acho que ainda não vim. Aqui eu acho que ainda não vim, hein? Ah, vim sim, gente. É aqui que a gente colocou... Ah! Já era. Já era, galera. Morremos morridinho. Galera, faz o seguinte. Se vocês gostaram do game, deixa aí muito like que eu trago de volta aqui pra vocês, beleza? Se inscreve no canal, ativa o sininho e nos vemos no próximo game. Amy. E aí, me. E aí, me. A CIDADE NO BRASIL